Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre dois grandes documentários que eu vi na HBO Vou começar por The Heart of Gold É um documentário, história verídica, obviamente, sobre o Dr. Nassar Quem era o Dr. Nassar? Era um senhor muito extremoso, muito preocupado com as suas alunas e ele era, as suas alunas, as suas pacientes, alunas também Ele fazia parte durante muitos anos da equipa de ginásticas olímpicas, ginástica desportiva olímpica dos Estados Unidos Das meninas que eram da seleção e que depois iam aos jogos olímpicos e não sei o quê E o que é que acontece? O senhor muito respeitado, casado, que toda a gente gostava Ele tinha um método muito curioso, ou seja, e nós vemos nos vídeos Este documentário tem vídeos também dele a tratar as suas pacientes Ou seja, as meninas desde, eu não sei, imaginem, 7 ou 8 anos Iam às consultas dele e mais, vocês sabem que normalmente a típica ginasta até nem tem muito peito, nem muito rabo Não tem muitas mamas, não tem muito cu, gosto mais de dizer assim Mas vocês veem nos vídeos elas muito lisas e não sei o quê, desde miúdas E ele a experimentar toca-se aqui, toca-se aqui, toca-se aqui Ele lá arranjava, ou seja, os métodos dele, elas ficavam sem dores E elas são entrevistadas, muitas delas E elas diziam e explicaram que na ginástica A vida delas é de ter dores E vocês veem imagens delas a fazerem a espargata E as treinadoras a empurrarem mesmo para baixo Ou seja, elas sabiam que o ter dores fazia parte da vida delas E que realmente quando iam à consulta com eles Tudo o que ele fazia, ele era um médico muito credenciado Mas a maneira que ele tocava nos ossos, nas articulações Realmente ficavam sem dores E elas sentiam-se muito bem quando vinham de lá E agora estou a ficar sem bateria Então elas se iam lá realmente mais aliviadas da dor E ele também era uma pessoa muito simpática Falava com elas, elas desabafavam Mas com o passar do tempo Elas começam... Ah, e outra coisa E o que é que acontece? Ele começa a dizer Que os novos métodos dele de tirar a dor Que elas tinham... Como é que eu hei-te explicar? Quando vocês vão a um osteopata Ou essas coisas, ou esses médicos Têm certos nervos que eles sabem Onde é que estão a tocar? Como há acupuntura Que melhora a dor ou que acaba a dor Então o que é que ele... O novo método dele? Pôr dedos dentro do pipi Que dentro do pipi existiam também certos nervos Que acalmavam as dores E o mais estranho A maioria delas ia com os pais Só que os pais estavam no biombo Do lado de lá Nunca se aperceberam de nada Anos e anos e anos a fio Ou seja Eu quero-me parecer que não há relatos de... Epá, eu já não me lembro se há relatos de sexo oral Eu não sei Mas sei que durante muitos anos era isto Era dedos no pipi Atrás Tudo E elas... Umas eram tão ingênuas Que coitadas Elas sabiam que saiam dali Sem dores E que os pais estavam do lado de lá E elas eram pequenas Portanto, aquilo não tinha mal Era o Dr. Nassar que estava a fazer aquilo Elas vão crescendo Há uma que um dia Sishiba Sishiba não Que conta a uma de treinador Ela diz logo Olha lá, a minha menina Tu deves estar a ver aí coisas que não há Não, não, desculpe Isto não é correto Abafam aquilo tudo Depois o Comitê dos Estados Unidos Da ginástica Não sei o quê Também sabe daquilo Abafam aquilo tudo Como vocês devem calcular E o que é que acontece? Eu não vejo spoiler nada Vocês já sabem Mas o final do documentário Depois lembrei-me que tinha visto aquilo nas notícias O final do documentário É o julgamento daquele filho da puta A chorar muito arrependido E montes e montes e montes de ginastas A maioria delas já mulheres Que já não são ginastas Elas deram o seu cunho no documentário A lerem, a chorarem O que é que ele lhes fez É muito duro É a melhor parte do documentário Na minha opinião O impacto que aquele cabrão teve na vida delas O que é que elas passaram A lerem ali Há umas que até dizem Your Honor May I Address De Dr. Nassar E falam diretamente na cara dele E depois ele Escreve uma carta à juíza Que eu não vos dizer o conteúdo Bem, a juíza era teza Meus amigos A juíza Apá, a juíza Foi exemplar A juíza desconstruiu o todo Foi muito bom Eu adorei Cinco estrelas para este documentário É daqueles documentários Que eu acho que todas as pessoas Devem de ver Porque vale mesmo muito a pena Agora vou falar-vos do Desaparecimento de Garrett Phillips Isto foi um documentário Eu gosto também destes documentários Porque eles são muito atuais Em dois Foi passado agora Foi feito em 2018 O Garrett Phillips Era um menino Americano Que quando tinha 12 anos Estava em casa E no prédio Não era bem o prédio Que não era um prédio Mas tinha vizinhos A rapariga Que vivia com o namorado Ouve o Help Um barulho Mas não sei o que Acuda-me e tal E ela vai lá acima Bater à porta Ninguém abre a porta Mas ela ouve vários passos E ouve ali um som abafado E ela fica Mas está aí alguém Que as ajuda Vejam lá Abram a porta Não acontece nada Ela telefona à polícia E este documentário Vocês sabem que eu vejo Muitos documentários True Crime Este é True Crime Este está muito bom Em termos de reconstituição Tem as chamadas todas A dizer quem está a falar Quem está a atender Tudo com legendas Em inglês Em português O time frame De tudo o que aconteceu No dia do crime Está muito Está mesmo muito bom Hidden Não é hidden cameras Câmaras Câmaras da rua Que mostram A deslocação de carros O miúdo a passar de skate Coisas espetacular Nesses termos Foi dos melhores Que eu já vi Então Houve-se a chamada dela Para a polícia Olha Eu ouvi aqui barulho No vizinho de cima Não sei o que é que se passa Não abrem a porta Pronto A polícia chega lá Está um menino com 12 anos Morto Garrett Por asfixia A mãe não estava em casa Eram 5 e tal Depois vai descobrir Se vai-se dar a volta Vai não sei o que Muitas chamadas Novamente Não é spoiler Numa cidade Onde toda a gente Era branca Quem é que vão culpar O desgraçado Do preto Como não podia Deixar de ser isto Porquê? Porque a mãe do Garrett Teve um namorado Atenção Quando eu digo O desgraçado Do preto Eu não estou a dizer Que ele é culpado Ou volta Que o documentário dá Ou se ele é inocente É assim que eu vos Quero mostrar a sinopse Mais uma vez Eu digo-vos Eu tenho sempre Muito cuidado Naquilo que eu digo Porque eu não gosto De ser spoilada E gosto de ver Os vídeos Dos livros Das coisas todas Também não gosto Que me spoilem Portanto Às vezes eu minto-vos Já houve tanta vez Que eu vos menti Coisas que vocês Nunca chegaram lá Mas nunca Nunca spoil nada Estejam descansados O que é que acontece? A mãe Tinha outro filho Mais pequenino E tinha namorado Com um rapaz Preto Um cidadão exemplar Foi um grande Jogador de soccer De futebol E foi E era treinador Também De futebol americano Ele era Original da Jamaica Com Ah Um cidadão original É como quem diz Quer dizer Ele era casado Esquece Que desse Promenora Ele era casado Já tinha 5 filhos Penseu 4 ou 5 filhos Depois Mais para a frente Já tinha 6 ou 7 Porque ele depois Fez as passas Com a mulher Mas pronto Era só esse Senão No caráter dele E rabichou-se ali Para a rapariga Pela rapariga Sim pela mãe Dos dois filhos E ela E os filhos Nunca se deram muito bem Porque ele era muito autoritário E o que é que acontece De law enforcement Vão culpar O nosso Nigga E depois Há aqui uma personagem Também muito importante Que é o xerife Ou o ex-xerife Eu já não me recordo Ou é o xerife Ou é o ex-xerife Também já tinha sido Namorado Da mãe E ele próprio Diz Não Nesta cidade Eu não me costumo Dar com pretos Não são assim Tipo pessoas Porque aqui não há muito Há logo ali Um grande motivo racial Nesta história Neste documentário Mais não vos digo Gostei muito Eu estou inclinada Aliás Eu na story Do 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 Instagram Dei-lhe 5 estrelas Mas penso Que é um 4,5 Não é aquele documentário É muito bom Acho que vocês devem ver Mas não é um documentário Que me tocou Tanto como este Do Heart of Gold Ou o I love you now die Esses tocaram mais Mas mesmo assim É um bom documentário Vocês verem Novamente O processo de justiça Nos Estados Unidos E mais não posso dizer Portanto pessoal Eu espero que vocês gostem Destas duas apostas Da HBO Que são muito bons E que valem a pena Tchau Tchau